Olá pessoal, que Deus abençoe a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Hoje eu vou estar explicando para vocês de como aproveitar o talo da couve. Muitas pessoas me pedindo para passar o vídeo e passar as dicas, então vem comigo que eu vou estar passando as dicas para vocês. Bem meus amores, eu estou aqui agora para o lado de fora, o vídeo ficou perfeito, mas rolou música de fundo, então para não perder o vídeo eu vou estar aqui explicando para vocês. Que muitas das vezes a gente compra a couve, gente, fresquinha, verdinha, prefira comprar sempre assim, bem verdinha, lava ela muito bem lavada e higieniza ela. Como vocês podem higienizar a couve? Vocês podem estar colocando um pouquinho de água sanitária, misturar com a água e deixar ela ali e depois lavar muito bem. Eu costumo depois de lavar ela, quando eu coloco na água sanitária, de deixar ela mais um pouquinho na água. Deixa secar bastante e depois o que vocês vão fazer, gente, muitas pessoas fazem isso, joga o talo da couve fora. O talo da couve é onde concentra mais vitamina, fibras, vitaminas que fazem muito bem para o nosso corpo. Desse jeito aqui, mais grossinho, vocês podem estar colocando em sopa, vocês podem estar colocando o talo da couve também. Em feijão, vocês podem estar colocando em arroz, fazendo o suco detox de couve com laranja, com limão e abacaxi, que fica uma delícia. Fez o caldo verde, vocês podem estar colocando ali, ó, os talinhos da couve no caldo verde para dar aquele charme no caldo verde. Vocês podem estar fazendo farofa, cortando o talo da couve cortado em rodela bem fininha e cortando ele bem fininho em talinhos assim fininhos. Vocês podem também estar colocando no macarrão, vocês podem estar colocando no macarrão. Você quer ver o macarrão ficar gostoso? Colocando o talo de couve. Vocês batem um pouco do talo da couve, façam um creme, tipo molho branco com talo da couve e usam uns talinhos da couve cortados assim, ó, bem fininhos. Vocês vão ver que macarrão lindo e vitaminado que vai ficar. Mais uma dica que eu vou passar para vocês. Todas as verduras, frutas que vocês coloquem no frizz, na hora de retirar para fazer, para consumir, tem que usar imediatamente. Nunca deixe couve, cheiro verde descongelando para usar. Vocês têm que tirar do frizz e ir direto para a panela. Colocou ali a cebola ou alho para refogar, já coloca a couve congelada na panela. Fica como se fosse fresquinho na hora. Espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa dica. Que Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar o máximo dos nossos alimentos, porque o alimento está muito caro. Vamos valorizar o que tem de bom nos alimentos. Muitas pessoas jogam cascas de fruta fora. Eu tenho um vídeo de como aproveitar a casca de frutas também. Então, nós temos que dar valor aos nossos alimentos. Tira um dia para vocês estarem cortando a sua couve, seu coentro, limpar tudo direitinho. O importante é deixar escorrer bastante a água também, tá gente? Para vocês cortarem e congelarem sem líquido nenhum. Tem que estar bem sequinho. Eu coloco sempre em pé, aí escorre todo o líquido, fica sequinho. Aí depois eu coloco numa embalagem de plástico, ou então num potinho de plástico, e levo diretamente para o frizz. Se vocês quiserem receita feita com talo de couve, é só deixar nos comentários o que eu vou estar passando para vocês. Sofrer com talo de couve. Vocês podem deixar aí alguma receita que vocês quiserem. Que eu com certeza, podendo fazer, eu vou estar fazendo com muito amor e carinho. Amo muito os comentários de vocês, por isso que eu peço para vocês, gente, comente bastante, porque eu amo ler os comentários de vocês. Vocês sabiam que os comentários de vocês é muito importante para estar ajudando? Nós que fazemos vídeos, porque ajuda a gente melhorar. Aí vocês vejam, assistem o vídeo, vejam onde que a gente está errando. Vocês podem estar falando, ah, melhora ali, melhora um pouquinho aqui. E para mim, eu, é uma coisa muito importante, é isso, os comentários de vocês. Muito obrigada pela atenção e carinho de todos. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Não se esqueça, não desperdice talos de verduras. Limpe bem, corte e congele e depois esteja colocando em sopa, em arroz, fazendo suco, porque vale muito a pena. A sua saúde vai agradecer muito. Tchau, tchau.